Com o seu modo de fazer toda essa política que é de somatório, de grupo. Aliás, ele está dentro do seu partido também, né? Ele é do seu partido, né? Na verdade, eu sempre digo assim, tira um conjunto que benefício do povo. É o 10, é o PRB, aliás, agora é o republicano. É o republicano. Com essa mudança eleitoral, ele mudou em republicano. Mas o 10 continua sendo o 10, né? O 10 é o 10. O prefeito, como é que o senhor se sente sendo um exemplo para outros prefeitos e para pretensos candidatos a prefeitos de outras cidades? Eu pego o carona bem aqui com o que o Caio está falando. É até legal ter falado isso, porque a gente está vendo o prefeito Fabio Gentil participando de eventos de outros municípios. A pedido dos prefeitos e dos possíveis candidatos, porque a imagem dele está tão positiva que é agradável o povo. Sabe aquela coisa? Você quer se encostar na imagem positiva, né? Prefeito, eu queria só emendar uma outra pergunta, que eu acho que tem a ver as três. Eu já escutei o senhor dizendo uma vez que, no caso de amizade, você nunca deixa uma amizade construída anteriormente. Sempre busca uma nova amizade. E é assim também no aspecto político? Pessoal, o aspecto político, ele é indefinido, né? Mas o meu objetivo é nunca trocar o novo pelo velho, o que é anteriormente. Eu entendo que um grupo me deu a oportunidade de chegar à prefeitura, que na escolha o meu nome foi indicado. E eu não posso tratar esse grupo alheio a tudo isso. Eu reconheço. Eu assumo que todos tiveram uma importância muito grande na nossa eleição. Mas há uma necessidade de que você recicle, de que você melhore, de que você amplie tudo isso. Mas eu não faço, de forma nenhuma, trocar o novo pelo velho. Eu amplio, eu somo. Somar. Na matemática a gente soma, eu subtraio. A gente tem procurado conduzir. Graças a Deus, todos aqueles que nos apoiaram, todos, sem exceção, continuam conosco. Importante, fortalecimento, né? Isso é importante, porque eles continuam. Antes eles apostaram no Fábio, candidato. E hoje eles apostam no Fábio, que conduz o município como um todo. No Fábio prefeito, em que eles apostaram, em que eles acreditam, e continuam acreditando, que é importante esse processo todo. Mas a gente sente a necessidade de que é necessário preencher alguns espaços vazios. E as pessoas que eram opositores, entendendo que o município melhorou, no seu discurso, mostrando através de suas palavras o quanto melhorou, me pedem uma oportunidade para fazer parte do processo. E eu, mais do que justo, abro esse caminho. Porque se você quer propagar o bem, se você quer contribuir com o bem de Caxias, se aproxime de mim que espaço terão. Então o nosso propósito é para o município. E respondendo aqui a tua pergunta, Caio, eu fui convidado recentemente para ir na cidade de Viana. É um prefeito de oposição, candidato a prefeito de oposição, que quer que eu dê uma palestra para que a gente possa contagiar o povo de Viana, como a gente conseguiu contagiar o povo de Caxias. Viana já é na Baixada, né? Maranhense, é bem distante daqui. Isso, mas ele, sob informação, me procurou e a gente vai lá. Nós iremos lá agora. Isso aí é... Olha, olha o que eu estou dizendo aqui, né? Mostra. Isso aí é um reflexo, né? Ou seja, você está irradiando uma liderança estadual. Porque ele tem uma situação parecida comigo. Ele não tem recursos. E ele quer mostrar que é possível, se disser, sair vitorioso, mesmo o seu dinheiro. Coisa boa. E aí eu pego carona aqui, prefeito. Estou fazendo uma pergunta aqui de um blogueiro que mandou aqui para mim, Ludwig, lá de Timon. Está mandando essa pergunta aqui para você. Podendo se reeleger para mais quatro anos, e embora ainda distante, o prefeito Fábio Gentil sonha voos mais altos na política, visto que a região é carente de lideranças, como antes já teve governador, senador, ministros e etc. Há esse sonho? Para trabalhar mais alto ainda pela cidade? Há uns dez dias atrás, tivemos a oportunidade de presentear o Procurador-Geral do Estado do Maranhão com o Tito Estadão Caxiense. Doutor Gonzaga. Isso. E lá foi relatado que cinco governadores nasceram em São Filho de Caxias. Cinco governadores do Estado do Maranhão. E eu só fiz uma correção. Eu falei assim, cinco não, seis. Sei, da verdade. Quando eu falei seis, o presidente da Câmara, que é o meu amigo Catulé, você tinha até abismado isso, porque ele conhece a história de Caxias cinco, eu digo seis. Por que seis? Você está esquecendo o governador Flávio Dino. O governador Flávio Dino, ele recebeu um Tito Estadão Caxiense proferido por mim quando o vereador eu era. Verdade. Então, antes de ser vereador, ele se tornou Caxiense. Ele só foi governador depois que se tornou Caxiense. Estadão Caxiense, é verdade. Então, foi o sexto. Bem lembrado, bem lembrado. O que eu aprendi? Eu aprendi que, às vezes, você precisa, você busca aquilo que você deseja alcançar. É verdade. Tá? Então, assim, quando eu decidi ser engenheiro, porque eu acreditava como engenheiro, eu podia oferecer muito mais coisas do que eu estava oferecendo com o ensino médio. Eu, quando fui vereador, eu fui vereador, elaborei leis aos benefícios do nosso próprio município, ajudei e contribuí na fiscalização do recurso público, lutei pra que as coisas pudessem acontecer. Mas eu senti necessidade de que a gente pudesse transformar tudo aquilo que a gente idealizava em realizações. Mas, como vereador, eu não conseguia, porque eu era um legislador e não um executor. É executor. Não fazia parte do executivo. E aí, a gente começou a idealizar uma possível candidatura a prefeito. Conseguimos o sonho e percebemos que tudo que a gente idealizou, a gente está transformando em realidade. E agora, o que a gente pensa? Respondendo a pergunta aí do Ludirio, que deve estar escutando, e com certeza daqui a pouco deve dar isso ao seu blog. Eu escuto todos os blogueiros, até porque eu acho que blogueiro não tem que ser situação ou oposição. Ele tem que ser realista naquilo que acontece. Dizer o seguinte, Ludirio, que eu disputo, eu penso cada caso na sua hora certa. A eleição é municipal. Eu vou entrar na disputa de uma eleição municipal. Eu vou tentar ser reconduzida ao cargo. Então, isso quer dizer que o senhor é um pré-candidato à reeleição do Caxias? Isso, pré-candidato à reeleição, a prefeito de Caxias. Então, senhor, eu estou trabalhando esta eleição. Eu não tenho como pensar duas, três eleições à frente. Mas como um bom caxiense, que tem em nome de Caxias sorte de ser governador, como um bom maranhense que pensa no seu estado, como um bom brasileiro que não desiste nunca e que acredita na possibilidade de sonhar com o futuro de um país melhor, quem não sonha em gerenciar o seu município e ser prefeito, quem não sonha, o que falta às vezes é oportunidade, quem não sonha em ser um deputado federal, de fazer leis que beneficiam todo o país, em quem não sonha de ser um governador de estado. Seria demagogia da minha parte dizer que não penso nisso, seria uma mentira nisso. Mas assim, não é momento para se discutir isso. Tudo tem seu momento, né? O momento é assim, é de ajudar futuros candidatos a prefeitos, pessoas que são de bem e que acreditam que através da Prefeitura de Caxias possam alavancar e levar esse sucesso para os seus municípios. Então, assim... Aliás, diariamente Caxias já é uma referência para mais de 50 municípios, né? O que te monta, depende de mim, para contribuir, para que as coisas aconteçam. O que São Paulo do Sorte, o que Panarama, Matões, o que Alexandre Costa, Aldeias Altas, Afonso Cunha, Coelho Neto, Duque Bacelar, o que essas cidades circunvizinhas de Caxias puderem acreditar que é possível, sim, e é possível de verdade, a gente mostra que é possível, nós iremos estar contribuindo com todos eles. Nós iremos estar contribuindo. O futuro a Deus pertence. O futuro a Deus pertence. O nosso nome será sempre apresentado a todo o Estado, a todas as cidades de Caxias como um nome, não que é suceder A ou B, mas como um nome que pode sim oferecer, não pode oferecer conhecimento para que as coisas possam acontecer. Eu sempre digo, eu disse isso na cidade de Matões, digo aos prefeitos que eu tive a oportunidade de conhecer lá na marcha dos prefeitos, uma oportunidade de um discurso que eu proferi, não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que ninguém, mas sou capaz de mostrar que é possível, de que a desculpa de não ter é a desculpa do não fazer. A desculpa de não ter é a desculpa para não fazer, em que eu vou estar fazendo sempre, embora com dificuldade, aperta do lado, aperta do outro, mas se faz. Eu quero ver um bom gestor, aquele que gerencia o município com muito, é aquele que com um pouco, mostra que é capaz de realizar. E assim tem feito isso em Caxias. É o caso, eu queria aproveitar agora que o senhor explicasse aí então o programa ProUni Municipal, como é que vai funcionar em Caxias. Já que é uma das ideias que estão surgindo, ou seja, você tem que lidar com os recursos mínimos. Eu queria que todos os prefeitos do estado do Maranhão, do Nordeste especificamente, que é um dos estados, uma das regiões mais pobres do nosso país,